São exercícios que são básicos, esses que o Júlio fez são de alimentação. Seguinte pessoal, esse módulo tem muita coisa, então às vezes vocês podem ter ficado perdido em alguma coisa, não se preocupem. Seguinte, eu vou falar um pouco de geometria agora, só para a gente introduzir. Geometria, a costela rosa. Depois eu explico, pode ser? Você me lembra? Eu explico. Pessoal, seguinte, eu coloquei aqui, vocês precisariam do módulo 1, tá? Da página 24 a 50, porque não deu tempo de eu fazer no módulo 1, então eu coloquei aqui para a gente fazer no módulo 2, tá? É o seguinte, nesse caderno rosa, a gente está falando para trabalhar a unidade e medir de tempo. Eu vou dar exemplo, é o seguinte, na página 1, eu vou fazer alguns. O exercício 3, 65 segundos. O exercício 4, 90 minutos. O... OTHENS 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0